Eu não sei trabalhar direito, eu não sei andar na trilha contra a mão Eu vou, eu vou, lá onde a dor adormece, lá onde a vida está por um fio Meu lar, contra o frio, uso meu pavor, meus remédios abertos, meu som Mais uma vez você aqui, mais uma vez Contração, 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 contração Lá tem minhas lembranças, meu lar Suga em minhas lembranças, meu lar Eu não sei trabalhar direito, eu não sei andar na trilha contra a mão Eu vou, eu vou, lá onde a dor adormece, lá onde a vida está por um fio Contra o frio, uso meu pavor, meus remédios abertos, meu som Mais uma vez você aqui, contra ação, contra ação, contra ação, contra ação Sua tem minhas lembranças, meu lar Sua tem minhas lembranças, meu lar Meu lar Sua tem minhas lembranças, meu lar Sua tem minhas lembranças, meu lar